Um susto neste domingo em Aracatuba, uma caixa d'água caiu dentro da casa de uma mulher no bairro Porto Real 2. Ela disse que estava dormindo quando foi acordada pelo estrondo. A casa ficou alagada, mas ninguém ficou ferido. Nós entramos em contato com a Loma Engenharia responsável pela construção da casa e a construtora disse que já começou a fazer os reparos no local e está coletando dados para avaliar o que teria causado essa queda da caixa d'água. Informou também que está prestando toda assistência à família, inclusive com hospedagem e alimentação.